Olha aí, gente. Vou pedir música no Fantástico nesse próximo domingo. Afinal de contas, três projetos de lei que foram derrubados, que foram vetados totalmente. Quem perde? Bem, quem perde é a cidade de Manaus. Infelizmente, hoje, mais um veto total, projeto de lei que criava a Feira Internacional da Peste Esportiva de Manaus. Tem um detalhe no meio dessa história aí. A feira já aconteceu em 2022 e foi um sucesso. Mas, segundo o nosso ilustre prefeito, eu estou saindo da minha competência. E não é. Todo o projeto de lei passou em todas as comissões, foi aprovado por unanimidade. Mas, infelizmente, devido a essa perseguição política, é isso mesmo. Quem perde é a cidade de Manaus. Imagina a quantidade de emprego e renda, o quanto de turismo nós conseguiríamos trazer para a cidade de Manaus, mostrando o que Manaus tem de melhor. E tem muita coisa para mostrar. Nós temos vários rios. A peste esportiva acontece todos os anos na cidade de Manaus. Manaus é a porta de entrada desse turista que chega aqui e vem deixar seu dinheirinho na cidade de Manaus. Precisamos, sim, desse tipo de feira. Precisaríamos que essa feira ocorresse todos os anos para trazer mais investimento, mais turismo e, com isso, melhorar a situação do desemprego da cidade de Manaus. Mas não é o entendimento do prefeito. Infelizmente, eu acho que ele não gosta de mim. Bora para cima. Abertura 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 Abertura